Música E fala galera, tudo beleza com vocês? Bem vindos a continuação do episódio de Pokémon E hoje aqui indo pra frente com o Kyurem Nós vamos fazer o seguinte Vamos seguir o caminho Se eu fosse Black seria aqui e White aqui ao contrário né Pelo menos é isso que o pessoal diz E depois de um tempo aí que paramos pra série de Yu-Gi-Oh! começar bem Vamos ao que interessa Música Chorus, na realidade é um pesquisador E ele faz parte da equipe Plasma E agora ele vai nos enfrentar Pra testar nossos poderes Música Vamos pra cima dele Mas vamos Dar uma recuperada aqui antes Música Revive, ppup, carbos, cálcio Oh é zinco Cálcio Não dá pra pôr nele Aqui No banho se dá Legal Temos hiper potions Max potions Tem super potions? Tem super potions Tem hiper potions Então vamos de hiper potions Ué Mandar nosso save aqui Mandar nosso save aqui E vamos acabar com Chorus Pra poder seguir Nossa viagem Ele começa com um poderoso Magneton Bom Eu vou de Lança chamas Boa Arcanine Quase derrotamos ele Em um golpe só Retornou o Pokémon Agora vai querer usar Alguma outra coisa Magnezone Mais forte que o Magneton Tá Vamos lá Arcanine Flam Power Tunderwave Sabia que era pra isso Que ele queria Bom Seria um relaxo Da minha parte E vai ser O que eu vou fazer Eu vou usar não Eu ia usar o Flats Pra tirar o Arcanine Disso Mas eu vou com a Serpéria Vai Last set Serpéria As sementes sanguessugas vão dar conta do recado Era só isso que eu precisava fazer Bom Ele é fraco contra A minha pessoa Então vamos Preparar o Arcanine Aqui agora Full Hell Full Restore Ai Full Restore Restore HP E todos os problemas Acho que é isso aqui mesmo Vamos ver Flash Quero Cuidado Serpéria Arrancou algo razoável Da Serpéria Deixa eu ver Como é que tá aqui O Nosso Arcanine Campeão Tá campeão Vamos lá Vamos lá De Left play Não é F nem um pouco bom Ah Que droga Cara O Strange A gente também não vai fazer muito efeito Magnet Zone É um Pokémon Incrível Olha A gente começou com um na série Deu pra testar bem O quesito Força dele É realmente incrível Mesmo Giga Dry Serpéria Mais um Flash Cannon Flash Cannon Tem pouco PP Mas Aparentemente Ele tem bastante Uou 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 Serpéria Boa Garota Kalim Glan E pra enfrentar a Kalim Glan Eu escolho Arcanine Mais Mais um Pokémon Incrível Que a gente vê aqui na frente Já teve eles Mas nunca enfrentou Flint Tower E Cara Eu não consigo derrotar eles Num golpe só Bom Como ele é Metálico Ele não vai pegar Estática Então Crunch Diga impacto Nossa É um Put É de um golpe Que ele me deu Hein Boa Arcanine Vai usar Metang Não Fica com Arcanine Metang Tá aqui Um Pokémon Louco Pra gente Poder ter Também Depois vira um Metagross Isso Super efetivo Boa Arcanine Boa Garoto E agora É sua vez Né Bonit Nós temos Um Pokémon Antes dele Não temos Essa evolução Ainda Mas eu vou Providenciar Shalom Ball Poderia ter Continuado Com Arcanine Dado o Crunch Mas eu quero Precaver Que nada Vai acontecer Calma Minde Não poderá Me vencer Que vai Shalom Ball De novo No BN Já era Garoto Tá faltando um Onde está Seu Magneton Vamos Humilhá-lo Porque Floatel Vai pra Batalha Agora Floatel Use Surf E aí Você derrota Um Pokémon Metal Com Água Sinto muito Chorus Sou Um Very Strong Trainer Sim Tá aí Cara O Chorus Parece que Aparentemente É um cara do mal Né Por ele ser Da equipe Plasma Mas ele Até deseja Boa sorte Pra gente Né Na Na nossa jornada E tudo mais Principalmente Pra derrotar O Kyurin Pode ser Pode Parecer Meio Assim Como eu vou dizer É Meio de má vontade Né Pra vocês Mas Pra mim Aparentemente Foi um Boa sorte Assim De boa sorte Boa sorte Mesmo Né Bom Agora eu vou Opa Ufa Agora eu vou Inverter uns Pokémons Aqui O Arcanine Com o Lucario Mandar um save Temos novidades Aqui Em Pokédex E tudo mais Com esses Pokémons De agora Quer ver Quer ver Quer ver Quer ver Quer ver Pokédex Eu ainda Não fui Atrás Deles Tá Eu vou Atrás Deles Podem Ficar Sussas Olha o Metang Aqui Acabou De aparecer Não tem Os outros Mas eu vou Achar Pra poder Ficar na Dex E pra Poder Pegar São São Os dois Últimos Onde Que tá O Outro Cara Tem aquele Psíquico Também Lá Que Apareceu Que A gente Não tinha Ainda Aqui Que Ele é Ah Mas ele é Lá de trás Ele é bem Lá de trás Beleza Depois a gente vê Mas também Apareceu ele Que a gente Não tinha Saia da minha A frente Grande Sim Eu derrotei Chorus E este Cara Aqui Fica dizendo Que o Chorus É um Incompetente Porque Ele Fica Preparando Mais as Pesquisas Dele Do que Tomando Conta De Congelar O Nova Que ele Queria Congelar O Nova E não Deu certo Os planos De congelar Totalmente O Nova E ele Diz que Vai mostrar Pra gente O verdadeiro Poder Do Kyureen Em congelamento O Jetsis Então É malvadão Galera Bem malvadão Ele é o cara Da equipe Plasma E agora Finalmente Mario Se fosse o Pokémon Dele Chega Chega Cara Tá Tá na hora Do Mario Levar Logo Esse Porlo Em parma Dele E eu Vou Quebrar Sua Cara Pra isso Acontecer Vamos nessa Lucario Aura Agora Ele vai usar Um Abso Skarmory I chose Vamos lá Contra O meu Skarmory O seu Abso Não tem Menor chance Fly Dança Das Espadas Ele Tá Preparando Algum golpe Poderoso Night Slash Não é grande Coisa Arrancou Bem Mas Por causa Da dança Das espadas Vamos nessa Skarmory Fly Isso Garoto Bunnyward Skarmory Fly Cara Você tá enrolado Skarmory é um dos pokémons Mais fodas Que eu podia ter pego Vai dar a menor Graça Tó Bem no meio Da sua fuça Foi fraco Wow Ele é de aço Também Isso é ruim Night Slash Que droga Cara Isso muda toda A batalha Fly Skarmory Nossa Não faz esse ataque Cara Ele é sombrio E lutador Que estranho Era pra ele Tomar um crítico Do Fly Se ele tiver Parte aço Também Derrotamos O Shadow Thread Wow Tá legal Isso significa Que é Três contra um Você vai ficar olhando Mario Tipo assim Tô nem aí Você vira Você veio aqui Pra me ajudar Não veio Mata os três Mais ou menos Isso Muito obrigado Viu Campeão Vamos nessa Mais um dos Shadows Vou derrotar a equipe Shadows De uma vez por todas Fazia tempo Que eu tava querendo Fazer isso aqui Dar umas porradas Na cara deles Não aguentava mais Eles fugirem de mim Aura Spear Grande Lucario Agora vem com Banit Uau Eu não esperava Banit Fua Do céu Surf Surf Uau Uma rancor Surf Sacre punch Uau Uau Que banit Poderoso Cara Surf Perda Left Blade Eu não esperava Que o banit Dele fosse Tão forte Banit Guard Vai Lucario Pra não ter Dor de cabeça Cara Nosso Spear Isso Garoto É difícil Ah tá Pensei que ia aparecer Mais três Aí eu ia falar Beleza Virou putaria Ganha de um Aparece três Que isso Tá parecendo A Hydra lá Do Hércules Que cortava uma cabeça Nascia duas Tá ligado Nada a ver Isso aí Meu irmão Nada a ver Essa fala É um puto Eu acho Que todos Têm O Paneward E um Pokémon Extra Vamos dizer Assim O Extra Que é o que Me preocupa Nosso Spear A Selgor Nossa Cara E agora Eu não lembro Quem que é Na dúvida Arcanine Vai Mandei Muito Bem Mas Muito Bem Mesmo É um Pokémon Inseto Por isso Que eu digo Na dúvida Arcanine Vai Two Ha Moleque Spaneward É o último Né Vai Lucario Vou tentar fechar Com chave de ouro Close Combat O problema O problema do Close Combat É que a defesa Nossa cai Resumindo É um ótimo golpe Mas se não Matar logo Olha lá Ele falou Que eu não tenho Mais chance Que o Jetis Vai usar O Kyurik E congelar O Nova E ele Entregou O Que era O Purloin Né Agora eu dei O Caddy De volta Pro Mario E que agora Nós temos a chance Então de Libertar Kyurik E de recuperar Já que Já que recuperamos O Dale Cat Né Que era o Purloin E o E o Mario Vai levar ele Para a irmã dele Antes da Liga Pokémon Uau 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 Vamos deslizando Acho que é o único Caminho Né Entramos aqui No cantinho Aqui Aqui Pra cá Descemos Não tem como Né Não Não tem como Eu queria descer Mais um pouco Pra ver o que tinha Ó não Acabava ali Aqui tem alguns Pokémons Aparentemente Mas não dá Pra vir por aqui Ali também Mais pokémons E aqui A caverna Uma caverna Vamos salvar Que toda a caverna É traiçoeira Cara Sempre fui dessa ideia Bom Eu não sei o que Vem pela frente Negócio É como Na dúvida É o Arcanine Hehehe Tá pronto Garoto Vai receber Uma vida Nervosa Aí O Skarmor E o Arcanine Posso tá fazendo Errado Fazer isso Né Mas Eu prefiro Ter os dois Ao meu lado Aqui Do que Olha Pode ter Pokémons Aqui Interessantes Cara É que eu consigo Voltar nessa caverna Depois Uou Uou Polio Swine É você Quem eu queria Muito obrigado Meu amigo O Bunny Rush Ah cara Não acredito Vou pegar um Polio Swine Ainda No episódio Meu irmão Toma Toma Chega Chega Ah Lucario Que mancada É essa Meu irmão Ai Que ódio O Lucario É muito Filho da mãe Ele mata Quando não é Pra matar Vai Espero que possa Voltar nessa caverna Depois Se não poder Eu tô enrolado Mas eu vou voltar Pra pegar o Polio Swine Tá aqui É isso mesmo Uou Kiuren Mas ele comanda O Kiuren Agora Para de bater Essa porcaria Aí no negócio Mandou me congelar É isso mesmo Caramba Aí fodeu Uou Resteram Agora o negócio Vai ficar quente Negada Os principais Pokémons Olha quem tá aí Rapaz O N Vocês podem Não conhecer ele Mas ele é muito Gente boa E se eu não me engano O N É filho Desse cara O Jeteram E agora que Uin E Resteram Vão brigar Nossa Que louco Tá aí Cara Você é malvadão Mas seu filho É campeão Mano DNA Splitters Aquele item Lá Saca só Galera Vou ficar quieto Vem 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 Saca pure Vem Vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu, meu, nossa cara, que vontade de tacar uma Master Ball nisso aí, velho. Tchau, tchau. Mas eu vou ver, se eu conseguir lançar uma Pokébola, eu vou lançar a Master Ball. Obviamente. Eu sei que não é pra lançar, a história manda não lançar. Né, mas... Obviamente... É... Meu, nossa. A vontade é muita de lançar uma Pokébola em você, velho. Que Pokémon mais louco, meu irmão. Kyurei versus Lucario. Vamos tentar lançar logo de cara? Ah, impossível lugar Pokébolas. Tá, então, como eu não posso jogar Pokébolas... Não vou desperdiçar, obviamente, a Master. Mas o certo seria poder pegar isso aqui pra gente, né? Vamos usar... Aour Spear. É muito efetivo, cara. Muito efetivo. Acho que não ganhamos. Se não pode usar Pokébola mesmo, tem certeza que não pode usar Pokébola? Vamos observar, porque ele já está com a vida pequena. E outra tipo de bola, tipo Hellball. Mas vai que é só Pokébola, né? É... Então vamos nessa. Close Combat Lucario. Cara, meu Lucario é muito foda. Ele acabou de vencer o que seria o Pokémon mais forte do jogo. Facilmente ainda, né? O cara é entre nós. Depois da porradaria, Kyurem e o... Hashiron se separaram. Então ele ficou putão, porque o White Kyurem se foi. E aí, agora é a batalha contra Jetsis, galera. Só que o negócio é o seguinte. Não se preocupem, tá? Se vocês apanharam demais do Kyurem... O... Nosso querido amigo N... Vai recuperar a vida da gente, tá bom? Vamos lá, Cofarrigo. Caro! Eu não tenho efeito de bom nenhum contra você, cara. Vamos de Ice Punch, vai. Ah, filha da mãe. Deve ter uns Pokémon loucos, hein, cara. Acompanhar é legal aqui, dependendo do que acontecer. Tentando congelar. Que merda, meu irmão. Ô, força palma não vai funcionar. Tá, vamos de Bunny Rush. Ah, agora que você para de atacar assim, que você não ataca, né? Só para amartar o Mammoth Fly. Legalzão, hein, Lucario? Campeão, meu amigo. Que isso? Ele também tem a Left Wolf, ou foi uma cópia da minha? Porque se for uma cópia da minha, eu estou meio enrolado. Psíquico. É, cara, sendo um Pokémon fantasma. A minha desvantagem com o Lucario é enorme, porque o melhor golpe do Lucario é físico, né? Usa a Pokébola nele, tá ligado? Nada a ver, né? É... Mu... 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 Tá lá! Nossa, mas eu preciso que o Rankão muito, né? Ele copia, mano. Ele copia. É mímica, né? Chega, vai. Não vai dar resultado. Vamos de... Voa, Tzell! Ele tem Left Wolf. Não é mímica, não. Oh, porcaria. Versuit! Beleza, os dois é move. Tóxico. Oh! Ah, Flats! Eu quei raiva, cara. Segura a onda aí, meu querido. Segura a onda, você é bom disso. Segura a onda, nós vamos derrubar ele. Versuit! Shadow Ball. Uau, 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 uau! Que golpe! Segura, Flats! Segura, cara! Cara, a lógica é o Persuit. Mas já era, vai! Surfe, Fluccaro! Fluccaro! Flats, eu! Dane-se a lógica, mano! Não tá matando! Ah, Flats, eu! Se eu tivesse usado o Surfe antes, cara. Eu tenho que bater mais confiança nele. Ah! Tá, vai! Ban it! Shadow Ball! Full Rastor, eu sabia! Sabia que ele tinha isso, cara. Todo mundo tem aqui, aliás. Isso, cara. Você manja das putarias da escuridão, Ban it. Manda ver, cara. Shadow Ball! Meu Ban it manja das putarias, cara. Só escuridão na mente, meu irmão. Ops! 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 É psíquico! Legal! Ah, não, não. Não é tão legal assim, não. É um golpe meio... fraco. Gave up. Ok. Electric Tross. Pais ser pérdia. Manda ver. É elétrico, cara. E é forte. Pokémon forte. Left Blade. Ah, ele tem isso aí. Ah, velho. Vai ser pérdia. Vamos ver. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Tá quase. Tá quase. Ser pérdia. Tá quase. Segura. Ah. Porcaria. Giga Dry. Ah, vá a merda, cara. Olha. Quase morri com o Borne. Seis me tod. 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 É... Venenoso. Venenoso. Skarmory. Fly. Mud Water. Nossa. Tentou direto o Mud Water, cara. Duas vezes ainda. É foda a água suja, viu, cara. Arranca, arranca, arranca. Arranca bastante. Nossa, nossa. Crítico ainda, meu. Vai lá, garotão. Cadê o Fly logo de cara? Tomei. Ah. Que merda. Perdiu o Skarmory, cara. Ele era mais apático do que de... De coisa, no fim das contas. Devia ter que continuar com o Bonite. Vamos lá, Arcanine. Segura essa pra nós, cara. Thundefunk. Não afeta? Como não afeta? Ela é rocha? Rocha e água? Nossa, cara. Nunca cansei imaginar isso. Pensei que era venenoso. O sapo, mano. Normalmente o sapo é venenoso, cara. Confundi. Trápio. 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 É Lucar. Vai, Lucar. Vamos lá, Lucario. Vamos lá, cara. Banner Rush. Boa, Lucario. Caiu que nem bosta, hein. Vamos lá. O que mais você tem aí, cara? Toxicroc. Também, também venenoso, cara. Nossa. Meu. Meu. Nossa. E era o Toxicroc. Eu confundi o Toxicroc com o outro. A Serperia tinha matado e enchido vida ainda, se eu tivesse ficado com ela. Os ossinhos da morte. Os ossinhos da morte. De Lucario. Nunca tire o Bunny Rush dele, cara. Pode matar um Pokémon quando você quer, mas... Heidragon. É Lucario na mente de novo, cara. Agora você toma um zumbido e dá só a fusta. Ice Punch! Uau! Que Pokémon forte, cara. Bem forte, o Hydra. Um dos dragões mais fortes que eu já vi, cara. Toma esse Ice Punch, então. Pra finalizar. Com chave de ouro. Winner! Jetsis, is down. Vocês viram o que ele falou? Como é possível perder para um treinador fraco e desconhecido. É, um treinador desconhecido, cara. O melhor de todos que você vai ver. Aí o N tenta falar para o Jetsis, que é o pai dele, que o certo é proteger as pessoas. Os Pokémon são amigos e tudo mais. Aí ele manda ele ficar quieto. Cala a boca. Vai lá. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Que não há como se falar com o Pokémon e tudo mais. E aí um Ninja das Sombras aparece aqui para remover ele daqui. Aí ele fala lá. Witch of Fatter. Team Plasma is... E vamos nessa. Ele diz que o Kyurin é bom. E aí o N conta que ele pode falar com os Pokémons. Ele pode entendê-los e falar com eles. Né? Cara, e o item ali embaixo, meu? Vou pegar essa parada para mim, tá ligado? Sai daí, Mario! Sai daí! Você não fez nada! O item ali é meu! Cara, eu soltei o Kyurin. Eu sou foda, mano. Eu enfrentei coisas aqui que você não imagina, Mario. Tenho que ir para a Rota 23 agora para seguir o meu curso para a Liga Pokémon. Cara, esse negócio aqui não sai. Eu não posso pegar ali, não? Aqui. 241 Pokémons na Pokédex. Que episódio para render, hein? Nossa, meu! Olha lá Aqui, ó Não, não é aqui Daeno, aqui, ó Hydreigon, a última do Daeno Uau Toxicroak E vi vocês, cara Eu vi o White Kyure, hein, mano Esse é o Kyure, né, no caso aqui Essa foi a segunda forma, né Olha lá, o White Kyure Tá vendo? Eu não lembro como é que faz Mas tem como inverter pra aparecer o Kyure Kyure mesmo Vambora, cara, vambora, então Fechamos aqui Mais uma parte da nossa jornada Uma caverna que eu Achei sensacional, aliás, deixa eu dar uma olhada Aqui que eu não fiz um negócio aqui Que é interessante, né Vai que Não Ele é bom demais, isso é verdade, né Aqui dentro tem Pokémons, cara Tem Poliozoine aqui dentro, cara Tem alguma coisa aqui De... De... De gelo, com certeza Sem ser o Poliozoine Eu preciso de mais Pokémons Ah, um Seal Literalmente tem coisas de gelo aqui dentro, cara Com o time bem enfraquecido da batalha Seals na água, provavelmente Poliozoine aqui fora Wow, Sneasel também Mas não é isso Não é isso que eu quero Finaliza o Sneasel Eu quero o Poliozoine Eu vi um aqui, cara Eu sei que tem Foi bem aqui, cara Ah, que raiva Perdi mais um Poliozoine Aí Última tentativa, hein, garotão Última tentativa Pra fechar o vídeo de hoje com chave de ouro Fone Rush Fone Rush Fone Rush Fone Rush E Fone Rush 5 porradas na cabeça Ele tentou me devolver o ataque de fúria Mas não rondou Ô Poliozoine Isso é foda, cara Vamos comigo, meu irmão Deixa eu ver uma Pokébola digna aqui pra você Vamos lá Bola rápida Primeira vez que eu vou usar ela, acho No vídeo Uau Nessa Pokébola Você não vai entrar, cara Saquei Vai devolver o fúria, tá? Malandrão, hein Malandrão Gostei Malandrão Ele é engraçado, cara O Poliozoine é um Pokémon engraçado O Bunwood Rhyne Aí já não é tão engraçado assim Gotcha E pra fechar com chave de ouro O episódio de hoje Poliozoine Poliozoine Como Pokémon Ationado na nossa Dex É, meu povo Fechamos Agora nós vamos pra Rota 23 Tá? Que é a continuidade E daqui vamos meter a cara Pra Liga Pokémon Então Já vão comentando aí embaixo Os Pokémons Que vocês gostariam Que eu utilizasse Né? Que eu vou tá levando aí Grandes variedades Como opções Pra gente poder jogar Então Todos já estão mais ou menos Com o mesmo nível Se essa equipe Se essa equipe tiver campeã Fala aí Que vocês gostaram Sei lá Se não Vocês podem comentar aí Qualquer coisa Que vocês queiram Comentar Sobre tipo Usa essa Usa aquela Usa tal Usa tal Que eu vou Meio que Uau O que que é isso Aqui, cara Vocês fizeram Um regaço Aqui, meu irmão Nossa Olha isso Isso aqui foi Da batalha Dos caras Ou foi da nave Saindo Porque Meu Se foi Da batalha Olha Eu vou te contar Viu Os caras tiveram Uma batalha Muito treta Aqui Bom Vamos dar mais uma olhadinha Aqui O Dawson Machine Pode ajudar a gente A achar as coisas, né Cara Não fica procurando Que nem besta Ah Quem tá aqui fora Agora parece Em todo lugar O Poliswine Primeiro Era uma dificuldade Só pra ver ele Agora vai ser Bem mais rápido Tá Por aqui é bloqueado Tinha um navio Aqui, né Ah Não foi a batalha Não Foi um navio Que fez tudo isso Aquele navio Voador lá Dos caras Pode ver Essa parte aqui Não tinha como pisar Nossa O Poliswine Nível 49 Uau Acho que é um dos Pokémons com nível Mais alto que eu vi No jogo Não tem como passar Aqui, ó Tá vendo É, realmente É pra pegar Aqui as coisas Essa parte aqui Era a parte Que o navio Estava ocultando E eu tô dando um Rolê aqui Pra poder ver Tá vendo Aqui tava o navio Ó Tem uns furos Aqui Tem uns buracos Né E tem umas Pokébolas Aqui, galera E agora Pra onde que eu vou Pegar aquela ali Então tem que ir Por cima ali Meu, meu, meu Olha Clefairies Aqui fora também Só apareceu Um pouco de tudo Não custa ir matando Pra aumentar mais um pouco Né O nível já tá Esplêndido Dos pokémons Mas Aqui mais um pouquinho Não faça, né Principalmente com Arcanine Depois Porque o Arcanine Tá com nível baixo Tá com nível Muito parecido Com o nível Dos caras Não acredito Cara Não acredito Que você apareceu Dito Ah, nem sei o que usar Boney Rush E que não mate Né Nossa Vai matar O Dito Sem a transformação Cara É um pokémon Fraco Mas depois que Transforma Meu Nossa Como esse Pokémon É louco Eu não acredito Que eu peguei ele Ainda E peguei ele Tipo assim No episódio Não peguei, né Vou pegar Logicamente No episódio Cara Tá legal Dito Você pediu Nossa Sério Ele vai ter Todas as opções De batalha Do cara Uau Então vou poder Tomar um cor bonito Melhor mudar de pokémon Ban it Close combat Aí Já não afeta Já começamos Com vantagem Foi bem Então o Lucario Tá lá Nossa Cara Boney Rush Pega Tá Eu vou tentar Um golpe Ai Não tem nada Não Off É fraquinho Ótimo No Off Agora que eu já vi Que não é forte Cara Não Mas não precisa Matar também Né Não precisa Matar o Banit Também Né Nossa Meu Ah Mas eu vou Tem que pegar O Dito Cara Vai Full Restor Full Restor Serperia Toda e poderosa Só que vai tomar Mais punch Na cara Pelo jeito Bom Eu não vou usar Aqueles lances Da Serperia Né Eu vou usar Uma pokebola E vou usar Uma ultra Ver se eu consigo Pegar logo Agora ele virou Um pokemon Do tipo Aço Muito poderoso Por sinal Olha O que ele fez Com a minha Serperia Você vai dizer Que o Dito Pra mim Não é um pokemon Cara Podia usar Uma master ball Aqui de boa Tá ligado Literalmente Mas eu vou De dusky ball Que pra mim É quase uma master Ah Não é possível Cara Não Não é possível Eu tô com os Pokémons fracos Ainda Nossa Tô bem Enrolado É Vou usar O Arcanine Não acredito Eu não acredito Tipo assim Tô Tô tomando um couro Pra um Dito É Desacreditável Luxury Tinha que paralisar Tinha que paralisar ele Sei lá Qualquer coisa Mas não tem como Não tem como Também Também Ele foi pegar Justo A cópia Do meu Pokémon Mais fodidão Olha Um Pokémon Que eu posso Ter certeza Seria muito útil Ser revivido Aqui É O nosso Querido Skarmory Com Max Revive Vai durar Muito Porque o Lucario Já era Foda Foda É É Foda De se Enfrentar O Lucario Ainda Mais Quando o Dito É Esse Lucario O Skarmory Acho Que é O Melhor Pokémon Assim Pra Poder Enfrentar Ele Bom Vou Usar Mais Max Revive Dessa Vez No Ban It Pra Deixar Pronto Já Caso Aconte Alguma Coisa Com Skarmory Que Vai Levar Mais Spank Porque É Voador Mas É Metal Também Então Está Enrolado Cara O Dito Além De Tudo É Espeto Bom Eu Tenho Que Fazer A Batalha Durar Bastante E Aí A Timer Ball Vai Ser Mais Do Que Último Então Kick Boa Bola Rápida Tá Fora Essas Pokeballs Não Vão Segurar Ele Nunca Close Combat É Fraco Isso Mas A Defesa Também Desce Então Nenhum Ataque Nenhum Ataque Será Possível Ao Inimigo Pokebola Toda Poderosa E Foda Eu Quero Cara Eu Quero Esse Dito Ah Dito Para De ser Chato Tá A Batalha Já durou Bastante Demais Até Você Já matou Um monte De Pokémon Meu Velho Vamos Vamos Nessa Banite Vamos Dar Um Tapinha Banite Mas Antes Max Revive Para Ter Certeza Que Vai Estar Tudo Em Ordem Cara Eu Não Acredito Que Isso Aconteceu No Meio Do Episódio Velho Vai Deixar Muito Gigante Eu Vou Acabar Não Morre Não Morre Não Morre Não Morre Knick Off Isso Vai Vida Vermelha Cara Vida Vermelha Knick Off Só Mais Um Tapinha De Leve Knuck Off Esquenta A mão Esquenta A mão Ah Não Acredito Tá Congelado Velho Nossa Além De Tudo Baguio Tem Sorte Além De Tudo Baguio Tem Sorte Cara Ah Não Acredito Tem Alguma Coisa Que Descongele Eu não lembro Nem que item Que descongela Cara Burn Paralise Sleep Confusão Desfrozen Isso Nossa Velho Descongelar De novo É muito Relágio Muito Relágio Cês tão Vendo Como dito É útil Se ele pegar O pokémon Mais foda Do cara E copiar A forma Não mata O Banite Não mata O Banite Isso Que nem Que off Segura Aí Agora Pegue Cadê HP Hyper Potion Eu vou Perder Mesmo Um monte De coisa Eu compro Tudo De novo Vai 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 Aparecer Um dito É muito Difícil Ah Não Acredito Ele Se matou Ah Filho Da Mãe Filho Da Mãe Fez Eu gastar Um monte De coisa De coisa Putz Fiquei puto Chega galera O vídeo de hoje Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um relaxo Do dito No final Mas um puta De um relaxo Eu fiquei muito Possesso Da vida Cara Bom É isso né Um dos mais fortes Mais forte foi ele Valeu Falou E até mais um vídeo Com mais Pokémon Arte 2 Aqui no meu No seu No nosso canal Repetentes Dane-se Dito Maldito E não se esqueça O seu apoio É o maior combustível Para o nosso canal Então se você gostou Desse vídeo Nos ajude Clicando aqui embaixo Em gostei Se você não gostou Desse vídeo Clique aqui embaixo Onde mostra a seta Neste momento E se você quiser Mais vídeos E saber Tudo que rola Aqui no canal Não deixe de clicar Em inscrever-se Para nos acompanhar Um grande abraço A todos vocês E até um novo vídeo Aqui do canal Repetentes